Pessoas super criativas E é aqui também onde eu aproveito fazer já o meu corte, das minhas roupas, que é a roupa de sacos de Angola, né? Pessoas super talentosas Me apaixonei pela arte, que é o contorcionismo, daí fui aprendendo Pessoas com um grande poder de superação Eu comecei a perder a visão, assim, precisamente, na totalidade, perdi a visão em 2012 Em 2012, perdi a visão na totalidade Mas deixa-me dizer que nesta altura, eu já estava aulas Pessoas que fazem as coisas de um jeito diferente Você encontra aqui, no Jeito de Quem Tem Jeito Na TV Juvial Acesse o nosso canal no Youtube Inscreva-se, comente, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like TV Juvial A televisão mais jovem do país